Temos que pensar também dentro do raciocínio de uma editora. Não é fácil botar no catálogo autores desconhecidos. É uma aposta. A Marie, que trabalha com isso há anos, sabe disso, enfim. Aí tem que pensar não só no que você gosta, mas no que você acha que pode trazer alguma coisa nova, algum interesse novo. Pelo menos é um pouco assim que eu penso as coisas. E também encontrar a editora certa. Eu acho que cada editora tem uma linha, tem uma sensibilidade, tem uma... Para dar um outro exemplo, que eu não fui tradutor, o Panamérica, por exemplo, do Zé Agrippino, eu indiquei para uma pessoa, uma editora que eu conheci, uma pequena editora, que gostou muito do livro, mas achou que não era a linha dela, que ela não ia poder trabalhar com esse livro. Mas teve a gentileza, a inteligência de repassar para uma outra editora, enfim. Esse livro teve um percurso um pouco difícil, mas acabou saindo. Então, poesia, por exemplo, eu não batalhei. O projeto da Ana Cristina foi a partir de uma solicitação de uma editora, que conhecia um pouco os textos do meu trabalho e achou interessante publicar. E tem outros projetos, como o Manoel Bandeira, que saiu dos livros disponíveis. As traduções do Bandeira foram nos anos 60 e acabou. Eu acho uma pena, merecia um livro do Bandeira no catálogo francês. Eu acho que não podemos pensar de forma mutiladora o editor e, do outro lado, o universitário, que está aí para criticar o trabalho do editor e o editor cobrando o tradutor. Eu acho que temos que juntar as inteligências e os interesses para levar adiante uma divulgação melhor da literatura brasileira. Então, eu acho que o lado universitário pode contribuir muito para a divulgação. É só pensar no exemplo espanhol, quer dizer, o espaço acadêmico da língua espanhola na França é bom. Enfim, tem muitos professores, tem ensinado no segundo grau, então, cria todo um, alimenta um circuito de estudantes que vão querer ser professor e tal. Então, tem uma massa de pessoas que podem ler, podem traduzir. Formar pessoas para o português significa ter leitores nas editoras, pessoas que não são vinculadas diretamente, mas que podem ser consultadas para ler um livro, avaliar. Significa melhorar, provavelmente, o nível da tradução. Significa poder organizar eventos. Enfim, não pensando apenas na coisa acadêmica fechada, mas... Então, é isso também que ajuda a fazer o livro circular. Os jornalistas trabalham com um ritmo muito acelerado. A gente sabe que nem todos leem os livros. Tem centenas de livros lançados em três, quatro meses. O fato de ter pessoas que podem ajudar a orientar, que podem funcionar como referentes, é fundamental. Por exemplo, não existe um dicionário bilingüe bom, francês, português. Quem vai fazer isso? Só na área acadêmica, com ajuda, porque eu sei que é um trabalho demorado, um trabalho que, provavelmente, poderia envolver políticas culturais. Isso né... É isso.